A CIDADE NO BRASIL 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 de alencar. Desde o ano passado, no valor da Carita, também é uma realização para a Carita. É isso aí não tem mais. Eu tô falando. Essa daí vai lá atrás. Agora eu não me lembro, eu não reconheci ela como Sprint não. Eu achava que era outro carro com esse pneu atrás. Então aqui me mostrou a corda.